Boa noite, bom dia. Boa tarde, boa noite, bom dia, bom dia, e chuventania. Salve, seu ventania, muito obrigado por mais essa oportunidade de trabalho, viu? Saudações, eu tenho certeza que muitos questionam o porquê desta minha saudação. Quando estou me referindo à manhã, à tarde e à noite, estou me referindo às três fases. O crescimento do ser humano, enquanto ela é jovem, é adulto. Eu estou falando a essas três fases da evolução do ser humano. Entendo, seu ventania. Então, posso entender também que suas palavras são para essas três fases, para auxiliá-los no seu desenvolvimento. O meu trabalho básico está ligado à evolução da raça humana que habita neste orbe. Minhas palavras são mais que simplesmente uma conversa, mas um grito de desespero pela evolução da raça humana. Posso dizer que mesmo durante os tempos em que eu lidei com demonologia, quando fui um mago, eu, mesmo despertando consciências que vocês diriam diabólicas, eu nunca percebi a influência do mal tão presente quanto tenho visto recentemente ao redor deste mundo. Não sou dos, mas são os demônios internos das pessoas que estão dificultando a evolução deste mundo. O ser humano nasce com a função de vir a este mundo, ele vem, ele nasce, aprende, evolui e ascende. Esta é a regra, esta é a ordem. E eu tenho percebido, e por isso eu venho, em forma de clamor, alertar, que o ser humano nasce hoje, ele está desaprendendo, está evoluindo, está descendo. No plano espiritual, existem mais de 5 bilhões de seres preparados para vir encarnados neste mundo, onde existem seres de outros orbes coabitando, inclusive seres humanos de outras terras que têm o seu genoma misturado à raça humana da Terra. E esses mesmos seres têm a Terra como um ninho de paz, o que acontece é que a raça humana encarnada neste mundo está destruindo este paraíso. Através da falta de consciência, a matriz de controle está conseguindo manter as pessoas neste mundo presas antes através de dogmas religiosos e agora conseguiram impingir na raça humana encarnada vícios, doenças autoimunes, a desaceleração da evolução espiritual, o desinteresse pelo planeta, pelo próspero e por si mesmo. Isso culminando na doença chamada depressão. E o que é a depressão? Qual o seu entendimento sobre a palavra depressão? Bom, depressão seria uma doença psicológica, não sei se o termo correto é esse, que vai englobar tanto a biologia da pessoa como o mental, devido a uma situação e isso vai gerar nela, devido a esse mental que está abalado, vai gerar no corpo físico dela uma série de debilidades. Sem falar em outras questões que acarretam, junto com a depressão, como o síndrome do pânico e outras síndromes que vêm tomando conta realmente da nossa sociedade, Sr. Ventania. Antes de haver a mazela sobre o corpo mental e físico, existe uma mazela sobre o corpo espiritual. Uma pessoa vem a este mundo para aprender, enquanto o restante de sua alma, grupo, está experienciando novas realidades, aprendizados, sentimentos, emoções, novas culturas, em outros órbios, inclusive, em outras dimensões. Portanto, o projeto desta mônada, ou alma, grupo, é enviar suas centelhas e esperar que essas centelhas retornem de uma forma sábia para, então, haver uma ascensão grupal para que possam evoluir e encarnar em órbis onde seja de maior aproveitamento e até um dia chegar a Deus criador de todas as coisas. Sim. O que ocorre é esta matriz de controle que impinge doenças, tristezas, falta de interesse pelo próximo, a busca pela religião que não é religião, os vícios desta terra fazem com que a pessoa deixe de seguir o plano, digamos, que foi programado, o programa inicial para que essa alma pudesse cumprir aqui na terra. A pessoa cai como se fosse de uma carruagem e fica perdida porque os planos que ela teria que seguir, mesmo que de uma forma intuitiva, mesmo não sabendo, ela não consegue cumprir, pois caiu dentro de um fundo de poço. E devido às influências exteriores, falta de conhecimento, de autoconhecimento, de sentimentos como esperança, e expondo-se aos vícios, às drogas, a sentimentos mesquinhos, inclusive sentimentos de aproveito de outras pessoas, inclusive do próprio planeta, egoísmo puro, esta pessoa deixa mesmo sem perceber de ter interesse por si mesma. Se ela não tem interesse por si mesma, ela não tem interesse pelo próximo, se ela não tem pelo próximo, ela não tem pelo planeta. Consequentemente, ela caiu do plano da monada e esta alma estará estacionada até poder voltar à função original que lhe foi dada. Pois bem, imagine isso multiplicado por milhões acontecendo neste mundo. Está havendo uma força, eu diria, sombria atuando sobre as mentes dos incautos, fazendo com que as pessoas se percam, que caiam adorando falsos líderes, falsos deuses, falsas religiões, falsas religiosidades, falsos mestres, falsos prazeres, consequentemente milhões estão atrasando a evolução de milhões de seres que dependem do retorno da das perdidas. E o que ocorre? O plano espiritual, onde existem cinco vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados, dependendo da evolução dos seres aqui para poderem voltar e então acender que tem de voltar agora, porque essas mônadas perdidas estão causando a evolução dos seres que têm essas almas. Resumindo de tudo isso, todo o projeto Terra, onde índios, logo depois, cristais, estão tendo que retornar. Os índigos fizeram sua função, acenderam em sua maioria, estavam próximos para evoluir e acender para outros orbes e agora terão de voltar devido à falha dos que estão encarnados neste momento. tomados completamente pelo desinteresse, pelo paraíso onde vivem. pessoas uma fonte de vida como se fosse nada. Tomam suas termas, seus banhos no litro e amanhã não terão água para beber. Matam animais gigantescos como baleias, grandes cetáceos, simplesmente pelo prazer de sentir o sabor de sua carne. Destroem plantações e mesmo que friamente não creiam que cada árvore possui um espírito, mesmo que tomados pela ignorância simplesmente cortassem, mas se replantassem, estaria no mínimo um pouco melhor. Mas está havendo um desmatamento, um desrespeito pelo espírito dos devas. Criações de gados completamente infestados por vacinas, pela sanha do ser humano, porque quer sentir entre seus dentes o sabor do sangue. E isso faz com que o ser humano encarnado aqui passe a tornar-se mais beligeante e buscador de seus próprios prazeres, independente se aquele ser que ele está cultivando para ser seu alimento será para seu sustento ou para seu prazer. o fato de não plantar a nova árvore após seu corte fará com que matas tornem-se desertos e a água secará. E no futuro não terão mais o seu gado, no futuro não terão mais a sua água. Toda essa água que é desperdiçada de forma idiota no futuro fará falta. E este futuro está muito próximo porque a terra já está se defendendo. Portanto, está ocorrendo um grande alarde no plano espiritual que estava evoluindo e agora tem a necessidade de voltar. E eu, na minha forma, não, como eu, devo vir aqui e alertar as pessoas que já deveriam saber do que devem ou não devem fazer. O nome Chuventania foi escolhido por mim de uma forma cabalística. Você diminuir perceberá que todas as letras chegarão ao denominador de número um. E um são as hortas de Miguel. é o início, processo iniciador para que a consciência humanas desça novamente sobre o ser humano. Por isso, uso de chuventania. E é isso que eu faço, dar um pontapé inicial para que essa consciência se manifeste de uma forma frondosa diante do universo, diante do mundo. caso, caso o ser humano continue egoísta, destruidor de si mesmo, uma nova guerra, novos terremotos, novos abalos sobre este mundo ocorrerão, porque será necessário o desencarne em massa, por isso as hordas de Uriel já estão preparadas para socorrer as grandes mortes em grupo que ocorrerão, pois o plano espiritual necessita voltar novamente através de seus lamas, mestres, xamãs, para poder curar o ser humano em seu corpo mental, espiritual, físico e pela cura desta terra. Caso contrário, a terra voltará a ser um elemento nocivo a este setor do universo chamado satânia e novamente correrá o risco de ser destruída por uma raça que habita nela mesma, que é a raça composta de genomas de mais de 20 raças humanas que vieram a este porta, pois todas essas raças humanas espalhadas entre outros órbens vieram aqui com a intenção de coexistir em um plano de paz, um paraíso, um paraíso que está se desertificando. uma triste informação, seu ventania. Uma triste informação, mas todo o trabalho que é feito pelos espiritualistas na terra não tem nenhum peso para auxiliar quanto a essa questão? Ou será que o peso é não ter acontecido ainda? o peso é não ter acontecido ainda. Os alertas estão sendo dados, mas as pessoas não estão se conscientizando. Um banho de 10 minutos menos gastará 100 litros menos de água será necessária no futuro para beber. o alimento que se gasta para manter uma res no pasto é muito superior à quantidade de insumos ou alimento orgânico que vocês necessitariam para cultivar grandes lavouras no alimento vegetal. O humano está desejando por prazer voltar a ser um carnívoro. Até eu que sou de origem já me tornei um onívoro antes de deixar o corpo reptiliano. Até aqueles que são de origem carnívora estão evoluindo. Portanto, a diminuição do alimento cheio de morte é uma das indicações para a raça humana sem perceber contrai doenças e que diminui o seu tempo de vida. O tempo de vida do humano encarnado neste planeta tem sua data de validade por volta de 80 anos por um motivo para que outros possam também ter a chance de reencarnar. A fila é muito grande. Entendo. Povos anteriores a esta raça agora como hiperbóreos lemurianos atlantes não contraíram karma por isso não tem a necessidade de vir aqui. Mas quanto mais karma se contrai mais necessidade de voltar você tem e isso dificulta a fila da espiritualidade que esperava encarnar num plano paradisíaco e agora não tem mais para onde ir. Não serão naves não há naves não haverá nenhum tipo de arca não haverá nenhum tipo de arca para resgatar o ser humano. O resgate é individual e isso não é salvar-se e sim acender a arca é individual é pessoal e a sua arca é a sua mônada e a partir do momento que você sai do seu caminho você perde o seu rumo e aqui fisicamente a expressão é a depressão. Então tudo culmina nessa expressão da depressão nessa questão que o senhor abordou essa a somatória dos atos da existência humana no momento como comer carne como se deixar levar por esse sistema todas todas essas outras questões que o senhor abordou culminam na depressão e a depressão seria um dos fatos que está atrasando a a elevação humana uma delas todos os excessos todos os excessos causam a depressão o ser humano depressivo não cuidará do seu próprio ninho a melhor forma de fugir desta depressão é fugir do sistema e buscar a si mesmo antes de cair na necessidade de aduações de comercialização de corpo de necessidade de ego de estudar aquilo que não leva a nada de ouvir aquilo que não leva a nada de olhar aquilo que não leva a nada a partir do momento que o ser humano passar a interessar-se por aquilo que esteja ligado a sua evolução e não coisas do bel prazer ele voltará ao seu eixo eu convido todos a fazer isso caso contrário alguns anos a destruição e pior que isso pior que um mundo é destruir a sua sequência de evolução você passa a ser uma laranja podre dentro de uma mônada para que isso não ocorra você é substituído por uma outra mônada que necessariamente não será nem de raça humana pois o projeto Terra está falhando e quando por que que nós não nos comunicamos diretamente com vocês vocês destruindo o seu próprio mundo como podem seres de outros orbes chegarem aqui dizendo saudações se vocês destroem vocês mesmos verdade é uma infeliz verdade mas seu ventania quando você diz estagnação na evolução você não quer dizer que a pessoa ela vai ter uma reencarnação numa outra orbe que se adequa à realidade dela para depois voltar ao projeto Terra ela não pode evoluir é necessário criar um mundo parecido parecido com este para que ela possa ser transmigrada e trabalhar sua evolução naquele lugar e nesse momento este paraíso não existe não há involução sim uma parada na evolução e isso está acarretando em atraso e uma evolução que não ocorre está parada e isso faz com que outros espíritos tenham problemas com sua evolução imagina uma fila que não anda porque alguém não está saindo do lugar justamente essas são as palavras afirma porque alguém se recusa a sair do lugar e eu quero mas porque caiu dentro dos alçapões que a ilusão maia lhes proporciona de que forma sair dessa ilusão faça como os mestres ensinaram temos tantos exemplos estranho ainda não termos seguido de forma coerente em algum dos exemplos só usamos a palavra deles para uma questão de dominação isso me incomoda profundamente siga o caminho do meio lúdico os mestres virem vocês inclusive os chamam deuses mas os malos de deuses colocam-se tão distantes que vocês estão hoje muito distantes de fato dos ensinamentos eu convido todos a buscarem a evolução mas não a adoção o problema do ser humano encarnado é que ele não pode ver um avatar toda vez que um avatar surgir na terra ele será endeusado isso é uma forma primitiva isso acontecia na época em que as grandes navegações ocorriam o homem branco chegava aos povos onde haviam outras nações e essas nações os endeusavam é isso que ocorre hoje eu vejo pessoas que ainda têm acesso a ensinamento de grandes mestres mas ao invés de seguir os ensinamentos de não agressão ao próximo e o próximo também é o seu mundo onde você pisa você não agride eu percebo nações que não que são extremamente evoluídas não agridem o próximo mas vão ao mar e matam a terra os queixos que acontecem com seus mentes neste caso haverá um desencarnio a ser um vários pontos para que novos indigos possam vir aqui e ter que beber muita água esta água que vocês estão hoje destruindo e esbanjando será bebida no futuro pelos índigos que terão que beber muita água para falar muito aquele que fala muito fica com a garganta seca de pedir pelo plano terrestre todos os pedidos todas as expressões que vem do mundo espiritual para nós dando esses avisos como essa que está acontecendo hoje através do senhor e tantas outras que acontecem pelo mundo elas tendem a influenciar pelo menos algumas consciências humanas e essas consciências vão influenciar outras e vão influenciar outras como se fosse um efeito dominó o problema é somente a questão do tempo dessa influência então seria isso? o tempo urge e o atraso está ocorrendo mas a transformação pode ser imediata não adore o seu mestre siga o que ele seguiu ouça o que ele tem a te ensinar não adore o Buddha aprenda não adore nem deuse a Jesus faça o que ele ensinou não adore Krishna faça o que ele fez ame tudo seja um co-criador da vida portanto antes de adorar entenda e somente o entendimento iluminará o caminho de cada um e assim a agressão cessará concordo concordo tendo em vista que o entendimento é algo que muitas muitas consciências não desejam que as massas tenham pois isso eliminaria uma parte dessa matiz de controle que nós vivemos essa consciência ela pode ser adquirida de forma tranquila e individualmente dentro de casa sem precisar que ninguém vá a determinado culto sem precisar que ninguém vá a determinado seguir determinado dogma religioso nada disso é necessário seria apenas a necessidade de você sentir aprender e expandir aquilo que você está aprendendo com um dos mestres o senhor concorda com isso? entrar na presença divina independente de quem é a divindade ser divino tornar-se divino tomar posse de sua divindade pois você é um fruto da divindade e então cessar essa agressão ao próximo e aos seus arredores compaixão é o primeiro passo para evolução compaixão não é pena não é tristeza pelo sofrimento mas colocar-se ao lado do próximo entender consolar e trazer o entendimento ao próximo e a si mesmo que algo melhor há de vir após a tempestade que cada um passa em sua vida entendo mas infelizmente parece que a nossa realidade agora ela não tem essa composição de colocar dessa forma como caridade todo mundo está muito preocupado com o próprio ego está todo mundo preocupado com o seu próprio bem-estar dentro do material dentro dessa ilusão de maia como se da forma que o senhor colocou existe alguma alguma forma mais incisiva digamos assim até mesmo com práticas magísticas que nós possamos estar dando mais vazão a essa consciência que possamos estar implantando com um pouco mais de força essa questão dessa consciência dessa necessidade da vamos colocar da caridade do amor ao próximo porque hoje em dia algumas pessoas nem se lembram disso senhor Ventania ninguém mais ajuda ninguém ninguém se preocupa a mãe pode trazer o filho passando fome e você dirá não tenho dinheiro as pessoas desconfiam umas das outras a mãe poderá pedir um pão porque o filho está com fome você não dará o pão dirá não tenho esse dinheiro e você está sendo testado neste momento onde está a compaixão a conscientização de que somos todos iguais inclusive eu pois muitos tempos passei nesta terra encarnando sob forma humana para que eu diga somos todos iguais mesmo que minha raça original não seja humana o ser humano precisa evoluir e evoluir não significa entrar dentro de suas igrejas e entrar em histeria dizendo que o Espírito Santo está presente mas sim sair de suas igrejas e ajudar o próximo que está passando por grandes necessidades e muitas vezes não é financeira é alimento muitas vezes é cobertor muitas vezes é conselho é compaixão é isso que o ser humano precisa colocar em sua mente a vitória na verdade é a derrota o que é a vitória para a maioria das pessoas a vitória para a maioria das pessoas é a conquistar determinados objetivos impostos por elas mesmas como casa veículos viagens alimentos bebidas caras relações interessantes isso é vitória? tudo isso é passageiro sim isso não é vitória isso é derrota o que o ser humano encarnado hoje ser vitória é a derrota o que o senhor definiria como uma vitória perdão senhor Ventania colocam nomes de vitória em seus filhos e na verdade são derrotados são derrotados porque não têm consciência do que é a verdade e a verdade não é o que está escrito ou gritam nas igrejas e sim observe ao seu redor e você perceberá o que é certo e o que é errado matar é errado roubar é errado apropriar-se do que não é seu desejar a mulher do próximo e o homem da próxima pecar contra a castidade neste caso eu entendo uma pessoa que está casada ela está casta dentro do seu casamento ela é pura a partir do momento que você assume tem com aquela mulher casada ou com aquele homem casado você está praticando você está cheio de veneno o mestre dizia quando a figueira não dá frutos arranque e jogue quantas figueiras tem nesse mundo eu me expresso na língua portuguesa pois estou dizendo a pessoas deste país que realmente cometem pátria do bel prazer não dizem que é a pátria do evangelho é a boa nova mas por que como um posse da boa nova é a pátria do bel prazer não é da vitória é da derrota mas é possível mudar tudo isso através da conscientização estou errado estou agindo errado mudarei a partir de agora eu não quero pessoas fazendo suas promessas de não tomar determinado tipo de líquido durante um ano porque conseguiu a sua vitória e a sua vitória muitas vezes é uma derrota a vitória está ligada à evolução espiritual então eu poderia colocar como uma vitória uma evolução consciencial mesmo que seja de um indivíduo apenas que conseguiu entender os seus erros e vai tentar modificá-los sim a vitória nada tem a ver com algo físico posso citar um ser que tem um grande apreço Francisco de Assis tinha toda a vitória disponível e abriu mão de tudo cito o outro Siddhartha Gautama tinha tudo e abriu mão de tudo cito o outro Jesus de Nazaré enquanto vocês querem que ele tenha sido um filho de um carpinteiro saibam todos que não eram sim um carpinteiro mas um edificador ele abriu sua coração como pode um ser que se auto intitula ela eixo ao mesmo tempo condenado por uma massa de gente ignara vir aqui e plantar a palavra de três mestres eu plantaria de quatro de cinco de seis de mil se isso rendesse a conscientização e a falta de agressividade que o ser humano tem hoje em relação ao mundo que vive entendo é difícil muitas das vezes acreditar em tantas capacidades negativas que nós temos e de como somos capazes de botá-las em prática o fato seu ventania é de que pelo menos é uma opinião particular mas a partir do momento que isso não seja incutido de forma mais sentida talvez eu não esteja me expressando corretamente mas que seja de uma forma mais perceptiva a todos essa necessidade eu acredito que nessa geração ainda não vamos conseguir ter uma evolução consciencial tão eficaz para poder fazer com que esse atraso participarem eu não saberia especificar corretamente qual seria a forma além de passagem de palavras em todas as formas de culto religioso eu acredito também que até mesmo uma educação escolar poderia ser modificada para que ativasse um pouco da consciência coisa que não acontece hoje em dia mas eu acho muito necessário que seja incutido de mais alguma forma além desses nossos diálogos e das formas que acontecem em poucos lugares pois até mesmo pessoas zeladores de santos não se dão muito a essa percepção foi autorizado pelo plano espiritual que a expressão das entidades fosse divulgada através de seus métodos de tecnologia sim caso contrário esse pobre eixo ventania não estaria chegando onde chega hoje algumas dezenas de anos atrás o pai e a mãe ensinavam o filho que casava-se com uma donzela que tinha sido ensinada por um pai e uma mãe e esses dois tinham filhos e esses filhos tinham o mesmo ensinamento e o mais novo honrava os pais que honravam os avós hoje não há mais conexão em muitas famílias são como ratos que saem vivendo de forma frenética e sequer lembram-se do seu passado não honram seus pais não honram seus avós não honram seu passado não possuem um passado portanto seu passado seu presente é indiferente e seu futuro nocivo a família é importante mesmo que seja mais humilde de todas é importante a conscientização disso é o primeiro passo número um que a chuventania vem dar entendo a conscientização disso valores que se perderam com o tempo onde ao invés de ler um livro hoje caem em seus jogos em suas bebidas em suas drogas em seus passatempos e não buscam mais a evolução esta é a minha primeira manifestação em forma de clamor ao bom dia 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 são os jovens e aos jovens que eu peço consciência pois a tarde e a noite já passaram é o dia que tem que iluminar-se para poder dar força àqueles que já passaram são a nova geração que vai construir o futuro se assim eu desejar caso contrário destruirá o mundo digamos assim às vezes chocante para quem estiver ouvindo essa colocação de uma destruição do mundo só que infelizmente é uma realidade talvez não da forma que todos nós acreditemos que vai acontecer mas da necessidade que existe que isso não ocorra às vezes isso não é compreensivo uma pessoa pode ouvir essa conversa nossa dizer ah não tenho nada a ver com isso quando faltar um copo d'água quando o seu dia se tornar noite aí sim perceberá o quanto foi errado aqueles que erraram no passado deveriam ser tratados com compaixão mas está nas mãos dos que estão passando pelo dia que são os jovens a mudança do mundo caso contrário o mundo vai se destruir entendo o planeta terra está nocivo está doente está depressivo entendo desculpe deu uma cortada não ouviu o planeta terra está doente está nocivo foi isso que o senhor falou nocivo e depressivo ele está expressando o que as pessoas estão passando a ele e quando um orbe deixa de ser positivo e negativa-se quando ele deixa de emitir som e luz ele é destruído bom para que nós possamos reativar isso essa emissão de som e luz de não deixarmos que a terra negativa-se a princípio não dependeríamos de uma religião mas sim de o despertar de consciências independentes das religiões seguidas esse despertar de consciência simplesmente começa com o passo de entender os próprios erros e tentar modificá-los é correto? a partir do momento que você tem seus chakras sendo interrompidos que não estão girando da forma correta ou estão e vai bloquear também tudo ao seu dor mas a partir do momento que o homem busca a conscientização e o alinhamento desses chakras o chakra do planeta passa a girar novamente quando se fala salvação individual não significa um paraíso criado por Deus onde você será atendido por querubins e sim aqui e agora caso você consiga se alinhar agora neste momento conscientizar-se fazer o bem ser o bem desejar que todos os seres sejam felizes e ser um ser feliz a partir deste momento a depressão do ser humano será destruída as doenças serão curadas milagres o que ocorrerão porque o milagre está dentro da mente do ser humano e o planeta pode ser salvo caso contrário o ser humano com as energias que eu já deixei bem claro luciférica e essa luciférica do saber também muitas vezes atrasa para o mal e esta parte má não significa fazer mal a si mesmo pois assim você impriria o seu próprio karma mas fazer mal aquilo que não lhe pense e neste caso você está incorrendo em grave seja bom seja muito bom para compensar o outro lado sombra que é o homem para cada adogênico de cada um pode ter possível desculpe seu ventaninha cortou essa última parte o senhor pode repetir para cada um o que? um lado angelical que se mostra as pessoas do outro lado seu lado negro pode ser um terrível seu lado negro pode ser eu não quero alarmar sim eu não quero alarmar nem assustar eu estou aqui para dar o pontapé inicial estou para a primeira semente eu estou para colocar a pedra ara fundamental na mudança da consciência humana dos falantes desta língua principalmente nesta pátria especialmente daqui a alguns anos quando ele não estiver presente essas palavras sejam ouvidas e tenham sido seguida seja bom não seja bonzinho seja bom e neste caso você preservará o seu berço que é o plano terrestre isso acontece dessa forma através dessas conversas com os senhores de tantas outras aqui no Brasil imagino que nos outros países também estejam acontecendo de uma forma similar a esta e também de formas diferentes essa questão de conscientização essa realidade ela é só ela é mais aqui no Brasil ou eu posso entender que isso é uma questão global e quando eu digo essa realidade eu quero dizer essa realidade de pensamento humano de não de precisar dessa evolução consciencial porque eu acredito que existem povos pelo mundo que já tem uma consciência muito mais elevada que a do brasileiro como por exemplo em relação à espiritualidade como por exemplo os os moradores da Índia e os moradores do Tibete por exemplo eles tem uma espiritualidade muito elevada se é que eu posso fazer um comparativo entre a maioria tibetana a maioria hinduísta relacionada ao Brasil isso também é um contrapeto de auxiliar mas não tira a nossa responsabilidade correto? o câncer está presente no velho mundo e no novo mundo o novíssimo mundo ainda não a antiga África e a antiga Ásia ainda tem cura todos tem cura mas o câncer está hoje no novo mundo e não depende somente desta pátria e sim desta que domina as outras o velho mundo devido a falta de interesse pelos próximos e aqui devido a falta de interesse por si mesmo entendo a colocação algumas pessoas talvez não compreendam essa forma de falar mas eu entendo o que o senhor quis dizer talvez seja por isso que tenhamos que levar a Umbanda para outros lugares também de uma forma mais sadia não imposta com dogmas como colocamos aqui em alguns lugares no Brasil mas de uma forma sadia expressando esse tipo de conhecimento vocês do culto da Umbanda tem a obrigação de levar a Umbanda e vocês tem a obrigação de receber as doutrinas daquelas nações que já possuem um livro como os Vedas como livros de grande doutrina tragam o budismo para a Umbanda levem a Umbanda ao budismo tragam o cristianismo bom e levem a Umbanda façam a transmigração tragam o bom hinduísmo e levem a Umbanda e as demais religiões inclusive as pagãs a ponte entre o que há de bom independente de divindade mas de bons atos com certeza as ações identificam o espiritualista não a fé que ele proclama sim entendo bem o que o senhor quer colocar seu Ventania existem muitas questões relacionadas ao nosso comportamento que eu gostaria de abordar o senhor uma delas já que estamos falando dessa questão de consciência seria a fuga do conformismo porque muitas das pessoas entendem espiritualidade como uma questão de conformismo a tinha que ser a foi assim porque Deus quis o que o senhor acha disso? foi assim porque você não quis ter entendimento foi porque você não aceitou foi porque você não aprendeu nada acontece por acaso tudo tem um motivo sim para que você aprenda também então muito desses comentários que colocam dessa forma utilizando o conformismo como base seria porque a pessoa não teve a capacidade de olhar a situação por um ângulo diferente e tentar verificar qual seria o melhor aprendizado ela tirar e qual ação ela deveria tomar ressignificação a pessoa deve colher uma situação aprender e dar uma razão ou algo que a impulsione para mudar só não tem existe um ditado que diz só não tem cura para a morte mas inclusive para a morte existe cura que é a repetição e correção através das várias vidas que o ser deve ter até a sua evolução eu sou exemplo disso entendo então a base da saída desse conformismo seria a reflexão sobre a situação e de como você pode estar vindo a melhorar para vencer essa situação seria a base também da reflexão para sobrepor a doença da depressão e também para conseguir alcançar determinada elevação espiritual a partir do momento que existe sofrimento devido a angústia e essa angústia causada porque você deseja algo existe um inconformismo por algo que você não tem você busca de qualquer forma aquilo que não necessariamente te traz a verdadeira felicidade essa ansiedade traz sofrimento sofrimento traz morte a morte não necessariamente a morte física mas a morte da consciência do ser humano pois bem falemos agora do culto da Umbanda não venham as terreiras pedindo favores vem pedir conselhos assim como o sábio vai até ao templo fazer seus mantras seus agradecimentos ele vai tão puro quanto volta ele não fica pedindo favores e prazos as entidades espirituais que estão presentes nos templos antigos ele vai e aceita e entende muitas pessoas vem as terreiras pedindo justamente prazos e realização de coisas materiais e esta é a destruição e ai da entidade que realizar algo que a pessoa pedir e que não esteja dentro da justiça haverá destruição daquele que pediu e daquele que fez palavras de um enxu existe isso alguém que trabalha na lei quebrar a lei pra fazer determinada coisa mesmo sabendo das consequências dito seu ventania certamente que sim isso se chama magia negra a partir do momento que a pessoa deseja aquilo que não lhe convém quantas mulheres vem pedir homens casados isso é uma quebra de lei hum entendi mas eu havia colocado da seguinte forma seu ventania talvez eu não tenha me expressado direito um irmão espiritual vamos supor um outro eixo que trabalha dentro da lei ele quebra essa lei pra proporcionar alguma coisa para alguém não um evoluído e sim um mascarado e se não houver iluminação do magista e nem tampouco a guia de verdadeiros espíritos ele estará lidando com seres sofredores que estarão comercializando por poder essa comercialização de poder é algo muito comum e a energia que nós emanamos e propagamos ao fazer um acordo com um desses seres isso serve de alimento para eles realizarem outros trabalhos e assim continuarem se mantendo negativos é esse o fato? sim vocês doam o ectoplasma necessário a fé a crença e eles se tornam mais poderosos e sairão por aí dizendo que são eixus isso existe digamos assim não existe uma ação direta de um eixu que seja realmente um eixu sobre eles enquanto não houver por exemplo toda pessoa independente dela ser veladora ou não ela tem a sua família espiritual um eixu da família espiritual dessa pessoa ele não vai tomar atitude não vai tomar a frente quando não houver uma mudança dela por isso que é permitido que aconteça esse tipo de coisa sim mas assim como muitos sofredores ladrões do plano espiritual dizem por aí ser eixu muitos encarnados dizem ser também grandes seguidores do Cristo e são ladrões espirituais encarnados também mais uma vez se me refiro religiões cristãs também sim está em cima igual que está embaixo mais uma vez mais um ensinamento que se comprova isso como seria a percepção de uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de espiritualidade mas está começando a se envolver com alguma casa com algum trabalho para que ela pudesse ter pelo menos um mínimo de percepção de que deve acreditar ou não deve acreditar naquela entidade que está falando com ela veja se são seguidos nessa casa e por aquele médium os mandamentos básicos se houver algum tipo de deslize você perceberá que a entidade é picareta porque o médium também é picareta então para todo mundo que estiver escutando quando for conhecer uma casa quando for frequentar um trabalho observe bem antes veja bem quem são as pessoas que frequentam lá desculpa médium picareta entidade picareta até mesmo um médium picareta ele sabe das consequências e sabe que está fazendo algo de errado mas muitas muitas vezes ele está buscando a vitória ou seja o dinheiro achando que o dinheiro leva ao mundo e ele na verdade está acumulando para si mesmo um verdadeiro câncer cânico quem é médium estiver ouvindo isso e se sentir nessa situação um primeiro passo seria um arrependimento e mudança de de atitude o que é muito difícil porque quem faz isso geralmente o ego é muito exacerbado né se quiser ser médium terá que pisar em cima do seu ego todos os dias e tomar um copo de humildade é verdade mas infelizmente ainda posso perceber que muita gente ainda se domina pelo ego tanto na forma de falar como na forma de agir durante o culto espiritual e como o propaga sobre ele e como se propaga com ele já vi tantos mestres caírem tantos impérios caírem a queda inerente é aquilo que não é bom a queda inerente é aquilo que não é bom porque precisa de uma reestruturação para se fazer bom digamos assim de impérios a médiums como o senhor me orientaria a fazer algo que não influísse no livre-arbítrio de médiums que eu conheço assim de pessoas que eu conheço assim que precisam de determinado auxílio mas jamais dariam o braço a torcer que precisam oração concentração emanação do bem em prol daquela pessoa isso se chama compaixão é sua função também sim voltando a uma conversa que nós tivemos há um bom tempo atrás eu posso fazer isso com uma pessoa ou com um determinado local utilizando os elementos daquele local correto sim pode utilizar inclusive elementos magísticos plantas pedras livros sortilégios tudo aquilo que me for útil como magista aquele que ora também é um bruxo vou colocar mais isso em prática talvez tenha uma ação mais tenha maior ênfase vamos dizer assim mais resultados de muitos que se dizem oradores de suas igrejas oram para que outras pessoas tornem-se cristãs eu digo o contrário ore para que a pessoa encontre sua paz de espírito independente de sim independente da liturgia independente da fé que ela propaga que ela se encontre e com isso eu não deixo de seguir também o princípio do verbo pois a chuventania é um um é o verbo é aquilo que age é a ação e a minha ação agora está sendo um início para a consciência de muitos se eu conseguir salvar dois para a própria consciência e não para uma salvação interna já estarei satisfeito que bom fazer parte desse trabalho com o senhor eu agradeço uma pena que eu talvez não tenha ainda a visão adequada por desejar que muitas pessoas abracem essa ideia mas com tudo a seu tempo confesso que é um prazer sempre poder expressar essas palavras a minha intenção a minha verdade e saber que estamos conseguindo aos poucos mas estamos conseguindo e o que foi plantado hoje que tenha bons frutos que assim seja seu ventania agradeço pela sua atenção envio minha saudação a todos e todas as entidades que estiveram presentes aqui também durante esta canalização pois eu não estava sozinho entidades de origem humana e não humana pois onde eu estou agora é ecumenismo puro entre raças saudações salve a todos salve seu ventania e salve a todos que colaboraram com esse trabalho muito obrigado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto